Música Domingo passado aconteceu no estádio municipal a grande final do Campeonato Varziano 2022. Na preliminar aconteceu o Jogo das Estrelas com ex-jogadores profissionais. Na grande decisão se enfrentaram as equipes da Lacuri e Lagoa Seca, que fizeram uma partida bastante disputada, terminando o jogo em 1x1. Desta forma a decisão acabou sendo nas penalidades que a equipe da Lacuri levou a melhor. Música Vencendo por 4x3 e conquistando o título de Campeã. Fazendo uma grande festa. Música 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 Música